Vem aí, pra você dançar e curtir, meu irmãozinho, o bom banheiro, Naldo Vaquera! Vem aí, pra você dançar e curtir, meu irmãozinho, o bom banheiro, Naldo Vaquera! Por isso vim aqui desabafar, e desse jeito tu vai me matar! Levante o copo, aê, só quem vai sofrer, eu quero é beber, até o sol nascer, o resto que se exploda, só quero minha eslova, vou ficar porra louca! Levante o copo, aê, só quem vai sofrer, eu quero é beber, até o sol nascer, o resto que se exploda, só quero minha eslova, vou ficar porra louca! Vem aí, pra você dançar e curtir, meu irmãozinho! Vem aí, pra você dançar e curtir, meu irmãozinho, o bom banheiro, passe porra louca! Não sei se você sabe, mas eu sou Um porno conformado que pavor Por isso vim aqui desabafar E desse jeito tu vai me matar Levante o copo, aê! Só quem vai sofrer Eu quero é beber até o sol nascer O resto que se exploda, só quero minha eslova Vou ficar porra louca Levante o copo, aê! Só quem vai sofrer Eu quero é beber até o sol nascer O resto que se exploda, só quero minha eslova Vou ficar porra louca Vou ficar porra louca Bora beber com algo, porque a Marta é brava! Chora com essa! É pra tomar cachaça e firme, viu? Vou começar avisando que a moda agora é pega e não se apega no show do Naldo Tomando cachaça e tomando breja Chama J.P! Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, sensação desta festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe porra? Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado? Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, sensação desta festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Se faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixe É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando O quarto Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede, eu faço A gente balançando o quarto E aí novinha Relaxa, amor, cê tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Cê tá na minha, também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o pretinho apagou a luz Quando apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode par Eu te beijei novinha, pode par Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode par Eu te beijei novinha, pode par Te conquistei novinha, novinha Trilícia Chora! Sando no saxofone Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o naldinho apagou a luz Quando apaguei a luz Eu te agarrei novinha, pode par Eu te beijei novinha, pode par Te conquistei novinha, novinha Novinha Eu te agarrei novinha, pode par Eu te beijei novinha, pode par Te conquistei novinha, novinha Novinha Braço velho da Cachutiba, Bahia Bora, Bahia, minha terra linda Galera da Manapá, tá com nós Só na Câncer Tem mais sucesso, tem mais um sucesso J.P. Estúdio Fama, nos teclados Tem gente de Mubi Bahia com nós aí, né? Bora, Rocha, lá Abre o jogo, acabou Pra que esquecer Pra que esconder esse falso amor, hein? Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa barça de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Arrocha, arrocha Arrocha! Pra que esquecer esse falso amor, esconde não Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Chuma pra rocha! Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar o chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade No queirozinho Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina E o orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão De arrastar o circo e no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Estruidão, minha companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Estruidão, minha companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 na falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Não larga não, não larga não, tem mais uma E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é método de te perder, amor É valor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Arrocha, Luana Arrocha, arrocha, arrocha Ela queimou o arroz, quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais, não são minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que eu esquimei outro Eu falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é método de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você É pavor, é pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Ela ronca demais Lembra o copo na pia Tropeça no sofá Massuca o dedinho, a culpa é minha Ela ronca demais E mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Mulher é assim mesmo, é mulher é assim, esquentada É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que eu esquimei outro Eu falo isso pra malandro não querer crescer o olho E tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é método de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é método de te perder, amor É pavor É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, já não te amo mais Comecei a me tratar De você e de saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Tá salvador Esquece Bem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece Janta fora bem melhor Ê, musical Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. hoje ganhei alta Não sinto mais Tua falta B.S. hoje ganhei alta Não sinto mais Tua falta Cibriane Junos Cueno Viola Solano As gatas Apaixonada De São Paulo Para roxar banhanada Sejam bem-vindos Tornatina Com nós Tô aqui pra te contar Por o que tá tudo em paz Tudo bem Já não te amo mais Comecei a me tratar De você Quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Na sua tua dor Esquece Bem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Jantaforo é bem melhor Bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anteamor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS hoje Ganhei alta Não sinto mais Tua falta PS hoje Ganhei alta Não sinto mais Já vai tarde Tô livre Chora Coração 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 Pela pena dormir Dormir mais tarde Vale a pena Toda essa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina De cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários Nada, nada Já tomei o caminho Andado Se parar É prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo O risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado O tricadinho É nada Já tomei o caminho Andado Se parar É prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo O risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado O tricadinho É nada É perto É o novo Donaldo Vale a pena Gostar de você Vale a pena Parar de beber Pra te ver Vale a pena Dormir mais tarde Vale a pena Toda essa saudade Será que compensa Eu largar Minha rotina De cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários Nada, nada Já tomei o caminho Andado Se parar É prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo O risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado O tricadinho É nada Já tomei o caminho Andado Se parar É prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo O risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado O tricadinho É nada Já tomei o caminho Andado Se parar É prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo O risco O braço é um show, gero recordes Pra quem já teve o coração quebrado, vá O trincadinho é nada Música boa, dá molestas Uma moda dessa Eu sofri da vontade de beber Ouvindo uma moda dessa Bebo com saudade de você Respeita o coração que tanto te amou E você só despreza, não me dá valor Te ligo, não me atende, nem me retornou Respeita, pois tá ruim depois que me deixou O final de semana aumenta o desamor Achei que ia passar, mas não cicatrizou Uma J.B.L.O. no carro eu estou Escutando canções, falam de amor No par eu bebo sem ter saideira Pra curar a dor Bora curar a dor no show, Donaldo! Uma moda dessa Eu sofri da vontade de beber Ouvindo uma moda dessa Bebo com saudade de você Uma moda dessa, bicho Sofre da vontade de beber Ouvindo uma moda dessa Bebo com saudade de você Respeita, pois tá ruim depois que me deixou O final de semana aumenta o desamor Achei que ia passar, mas não cicatrizou Uma J.B.L.O. no carro eu estou Escutando canções, falam de amor No par eu bebo sem ter saideira Pra curar a dor E uma moda dessa Eu sofri da vontade de beber Ouvindo uma moda dessa Bebo com saudade de você Uma moda dessa, bicho Sofre da vontade de beber Ouvindo uma moda dessa Bebo com saudade de você Rocha! Para tomar cachaça Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nego! Tudo bem contigo Só neguei pra perguntar Se foi divertido Me entrair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se Te falou da lingerie Que eu comprei pra ti E o tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Nego! Tudo bem contigo Só neguei pra perguntar Se foi divertido Me entrair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se Te falou da lingerie Que comprei pra ti E o tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrada Ah, 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 ah E como a culpa é minha Explica, explica agora Passa os meus seguidores É do Facebook, Instagram É redes sociais Joga o coração Bora roxar, bora roxar Que pegada que desgrama, hein? Não quero mais Tô vendo que a gente não tá do certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem O beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende Um olho a sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende Um olho a sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Descendo, descendo Essa dança aqui é velha Não quero mais Tô vendo que a gente não tá do certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem O beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende Um olho a sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O beijo gostoso que prende Sujeito na cama me rende Um olho a sapato que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama A mulher de Sergipe tá conosco também Faça um abraço Tamo junto Show na coração Tem mais uma Pra variar Mais um pé na bunda Me jogou no bar Virei arroz e festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no rural O curso do cliente preferenciar Com uma paixão engana Com o pesquita ainda e o trecho anda Não vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Ai, 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 ai Percina descramada Enquanto eu pego, só o dono do bar Tá dando risada É um motão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um motão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Só tem um remédio pra curar essa sofrência É tomar brejo no show do Naldo Pacalha, coração Uma pessoa engana Quando penso que tá indo aí o trem desanda Tu vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena destramada Enquanto penso só o dono do bar tá dando risada É um maldão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai, é um maldão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É a consciência que assim vai Chama J.P. Quem avisa amigo é, viu? Ha, 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 braço, céu, você deixa Quem sabe é essa? Quem avisa amigo é E o que era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvido Quem brincar com o fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos, suas mentiras Quem brincar com o fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que não visei Não foi uma nem duas e três Vale ser e você brincou Mas quando digo que acabou Acabou Quando digo que acabou Acabou Não me diga que não visei Não foi uma nem duas e três Vale ser e você brincou Quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos, suas mentiras Quem brincar com o fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que não visei Não foi uma nem duas e três Vale ser e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que não visei Não foi uma nem duas e três Vale ser e você brincou Quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou MC2 gravando tudo ao vivo Chora coração Nossa Portal da Rocha Sucesso Repertura o novo do Naldo Outra vez você não acha Olha como ela te abraça Vai ficar olhando Quando ela levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim Diga-lhe sinal pra tantos caras É pra rochar colado gostoso Ela já se machucou demais Promete que vai ser o bom rapaz Se ela disser vem se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra desce se não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra desce se não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Chora coração Rocha MC2 levando tudo ao vivo Chora coração Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra desce se não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai ficar olhando Vai levar E essa zoia pra sua casa Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resitou o meu coração O meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resitou Meu coração, o meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Esse é pra rapazera chamar as trilhas ao chacolado Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Ten um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Lojas pelo passo calçados Simbora meu povo Esse é bom, esse é boa Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida A roça roada A roça roada Só na coração A roça juliana Oh, fachinha Essa é o despino em calma Será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaz Embaixo dos lençóis Me grita Tenho vontade de machucar Mas não tenho certeza E sim da pós Certeza tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho O que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba, viu? Uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Sempre ao curso e me usa o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, já faz cheio do coração do negão, bebê Chora! Essa é boa, essa é boa Chega a dar um teto a mão, cachaça Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sendo a voz Certeza tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus toros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você perdoe com a sua boca Mas, ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu zão, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em magoçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Iê, iê Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação Aceitar essa situação É uma prova de amor De amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas Assina embaixo e não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E assinar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício, se dá uma roda aqui comigo Nesse contrato da paixão, a incisão é um milhão, de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, se dá uma roda aqui comigo Nesse contrato da paixão, a incisão é um milhão, de onde cê vai tirar isso? Se dá uma roda aqui comigo Vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas Assina embaixo e não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E assinar café na cama Ganhar massagem no pezinho Meu parceiro aí E depois do jantar Tamo junto Já vou deixando Esse contrato é vitalício Bora bebê! Nesse contrato da paixão Esse contrato é vitalício Nesse contrato é vitalício, se dá uma roda aqui comigo Nesse contrato da paixão, a incisão é um milhão Nesse contrato é vitalício, se dá uma roda aqui comigo É pra tomar cachaça! J.P.R. Estúdio Fama, os teclados Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz esse sujeito Oh, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais Chega pra cá, chega minha, minha! Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior A melhor selfie, esse é a melhor Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô sombó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô sombó E a culpa é dela que não teve dó Debaixo do seu nariz Eu vou te roubar um beijo Debaixo do seu vinho Mata esse desejo Tira sua roupa E te deslouca No clima da paqueira Eu vou roubar Roubar teu coração Olha, já fiz mil loucuras Fiz coisas na sua intenção Amanheci na barra Já dormi na praça É muito amor pra um só coração Quero você só pra mim Esqueça suas desilusões Se tá magoada Vira essa página Vou te dar amor E sem minha paixão O cheiro é tão bom Que me fascina A tua boca chega Me convida Ai, trilência E imagina o que eu tô pensando Não liga se isso for pecado Não dá mais pra me controlar Debaixo do seu nariz Eu te roubar um beijo Debaixo do seu vinho Mata esse desejo Eu tiro sua roupa E te deixo louca No clima da paqueira Eu vou roubar Debaixo do seu nariz Vou te roubar um beijo Debaixo do seu vinho Mata esse desejo Eu tiro sua roupa E te deixo louca No clima da paqueira Eu vou roubar Roubar teu coração Tava tentando esquecer alguém Que não esqueci Tava tentando não amar alguém Isso é pra quem tá sofrendo, né? Tá? Mas um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de montadas É problema, né? Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer Que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de whisky Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo de whisky Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Traz aí pra mim Um copo de whisky Um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Chora não, bebê Descendo, descendo Vai, malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Briga, quero ver Bem bonito, vai Vai, malandra Ai, que beleza Eita louca Tu brincando com o bumbum Vai, vai Vai, vai Tô pedindo Vai, prepara Desce aí com o naldão Vai Cê aguenta Eu te olhar Descer que cara Até o chão Tum, tum, tum Tum, tum Desce e rebola gostoso Me empina Me olhando Te pego de jeito Se começa Embrazando Vai se Taca, taca, taca Desce e rebola gostoso Me empina Me olhando Te pego de jeito Se começa Embrazando Vai se Taca, taca, taca O pretinho Faz dançar Não vai mais parar O pretinho Faz dançar Cadê as trilhas Jornadas solteiras Vai, malandra Cê tá louco Tu brincando Com o bumbum Vai, malandra Cê tá louco Tu brincando Com o bumbum Desce Desce Nau do paquete Arrochando E quebrando Bebendo Sobendo Arrochando Vai, malandra Eita louco Tu brincando Com o bumbum Vai, vai Vai, vai Vai, malandra Eita louco Tu brincando Com o bumbum Vai, vai Vai, vai Vai, prepara Desce Gostoso Vai com Naldão E cê aguenta Eu te olhar Descer Que cara Até o chão Agora é o momento gostoso Vai Desce Rebola Gostoso E pina Molhando Te pego De jeito Se começa Embrazando Vai se Taca, taca, taca Desce Rebola Gostoso E pina Molhando Te pego De jeito Se começa Embrazando Vai se Taca, taca, taca O pretinho faz dançar Não vai mais parar O pretinho faz dançar Mais dançar Não, não Vai malandra Eita louco Tu brincando Com o bumbum Vai malandra Eita louco Tu brincando Com o bumbum Vai malandra Cê tá louco Tu brincando Com o bumbum Vai malandra Cê tá louco Tu brincando Com o bumbum Chora Tem mais uma galera E a gente já vai se despidindo desse povo maravilhoso Obrigado pelo carinho Gente Adeus São Paulo Valeu meu povo Essa carta é uma loucura mesmo Sucesso, vem Sucesso, vem Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas e tensões Sem pegar, sem beijar Ela não vai se envolver A carta é uma loucura Fascina proibida E mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura Ht uma loucura Facina proibida E mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer o tá, 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 tá tudo Que canta e mostrando o poder desse bumbum Tá, tá, tá tudo Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá, tá Acabem uma loucura, vacina proibida e mantém costura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Acabem uma loucura, vacina proibida e mantém costura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Acabem uma loucura, vacina proibida e mantém costura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer o tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento e gosta de fazer o tá, tá, faz, faz gostosa Que canta e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento, tá, tá, tum-tum Feliz dia das maestras, das mais Obrigado, valeu meu Deus, mais um trabalho realizado Valeu gente, fiquem com Deus